Ei, 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 peraí, 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 peraí Não esquece de conhecer Os meus vídeos exclusivos de ASMR E tá com super desconto De 15% São mais de 33 vídeos E mais de 7 horas De ASMR exclusivo Por menos de 1 real por dia Então clica aqui no link da descrição Assiste os vídeos que eu deixei lá Clica aí nesse link Tem um link pra você conhecer o curso E o link com desconto Clica no link aí, conto com você, tá? Beijo, agora para o ASMR Olá, pessoal Eu sou do Brasil Meu nome é Márcio Gonçalves Eu sou do Brasil E eu faço ASMR há mais de 3 anos E essa é a 6ª ou a 7ª collab internacional Nós iniciamos as Collabs internacionais no mundo Fomos o primeiro canal do mundo Do Brasil no caso também A criar uma collab internacional Com muitos países Inclusive fizemos a maior collab internacional Incluindo o país do Brasil, tá? E hoje nós trazemos essa collab Incrível, 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 incrível Então desde já gostaria de agradecer a todos os participantes Desde já Muito obrigado a todos Thank you for all participating In my collab video E I am grateful for participation in people's E eu não sei mais o que eu tô falando não Então Só suponho fazer SMS de resto em inglês Só de ouvir falar Dá até um arrepio Então bora pra ouvir de um beijo no seu coração Então bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Tchau, tchau. Tenta,enta,enta,enta,enta! Tenta,enta,enta,enta! Poder, 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 poder Turma Se cutital Sparando Dupe Durpe Dupe Durpe Dupe Durpe Durpe Dupe say Dupe Durpe Durpe Supe Durpeu Não esquece de se inscrever no canal aí Estamos batendo já quase 100 mil inscritos E aí 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 E aí